Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. O Peter Jordan, dono de um dos maiores canais de cultura pop do mundo, resolveu fazer um curso pra te ajudar. Curso YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários. E venha fazer parte dessa comunidade. Por que a menina não pode conversar com ele? Porque ela tem a ver, é? Ó, eu vou dizer assim, algumas vezes eu tive a minha paz social, que eu chamo, né? Minha paz social, quando você tá na sua casa ou na casa de alguém, e do nada explode uma bomba. Uma vez eu tava, Leandro, eu tava em Marília. Eu nunca mais vou me esquecer, bicho, dessa porra. Eu tava em Marília. Mas sabe, porra, passarinho, pescando. Tranquilidade. Com meu sogro. Sabe, meu sogro querido, beijo pra ele, machadão. A Paula é de Marília? É, é. Beijo pro meu sogro. E aí eu pescando lá e tal, numa boa. Do nada, eu pego meu Facebook. Meu Facebook é muito grande, né? Mas na época tava muito grande. Cara, eu não sei o que aconteceu. Mas tava igual, lotado, filha da puta. Vou te matar. Sabe qual era a parada? Lembra quando o Palocci foi preso e vazou um áudio de um cara como se fosse o Lula? Que vazava os áudios do Lula? Lembro, lembro, lembro. Um cara. E tá preso aqui? Esse aqui? Ô Marisa! Ô Palocci! Acharam que era você. Imitando. O PT, não sei quem foi. Todo mundo carioca fez essa fake news. Como se eu tivesse feito aquela imitação. E não tinha nada a ver comigo. Isso agora, 2014, né? Por aí. Não, acho que mais quando o Lula foi preso. Foi mais pra frente. 2016, né? É, foi um pouco mais pra frente. Meu irmão, você não tem noção enxovalhada que eu tomei. Eu fiquei... Tirou. Tirou a minha parede. Porra, que isso, cara? Não sou eu. Não tem nada a ver. Meu, se vai te matar, filha da puta. Mas a coisa assim, de 50 mil mensagens. Negócio assim, um ataque absurdo. E eu falei, gente do céu. Ah, eu fui atacado também. Fui em 2018 por causa da facada, né? Por que da facada? Da facada do Bolsonaro. Mas por que você foi atacado? Não, cara, porque um cara... Ninguém sabia. Durante a facada, durante o que aconteceu com o Bolsonaro, ninguém sabia nada. O Globo fala assim, foi superficial. O outro publica lá, outra rádio. Ah, tá? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Mas todo mundo tava falando, não aconteceu nada, né? Não foi nada com o Bolsonaro. Todo mundo tava falando isso. Porra, ainda bem que não foi nada. Um cara que eu seguia, ele faz um meme imediatamente, porque tá o Bolsonaro com a mão assim na barriga, descendo do palco, né? E o cara fez um meme e tava escrito assim, não desceu esse mês, amor. Que é uma bobagem, ninguém sabia. E eu retwittei isso. Puta, cara, foi pedido, invadiram o Facebook da minha mãe. O Twitter tirou, o meu Twitter do ar, acho que eu tenho uma amiga lá, ela falou, tirou pra proteger. Mas assim, eu não tava fazendo nada, era um meme, não tinha nada, não sei o quê. E o UOL recebeu 9 mil pedidos de demissão, meu. É ameaça de morte. Caralho! Os caras ligando do Rio, acharam meu telefone, a gente é do clube de jiu-jitsu, vamos aí te matar. Falei, vai todo mundo aí. Falei, pô, vai todo mundo? Não vai? Um só? Um só já mata. Tem uma galera, né? Já vem todo mundo. Um só já mata. Não, velho de 80 anos, eu falo assim, se eu te encontrar na rua, eu te dou um tiro na cabeça, não sei o quê. E daí você vê, é uma bobagem. Tudo bem, ninguém sabia o que tava acontecendo. Eu jamais ia desejar a morte de ninguém. Sim. Mas assim, era uma bobagem, cara, não tinha acontecido nada, tanto que esse cara que fez esse meme, o Twitter cortou ele. Aí ele foi banido? Foi banido o Twitter. E aí ficou eu ali, todo mundo... Tomando tudo que era... Cara, invadiu o celular, invadiu... Destruíram o Facebook da minha mãe, coitadinha, só ficava... Não tem nada a ver com a história. Então, isso é mau gosto, você entende? É uma piada de mau gosto, você não deve fazer isso. Mas isso, eu não sou humorista. Se fosse humorista no palco, tirar um sarro desse daí, você não pode fazer nada, gente. É, uma política, acho que não pode mais, né? Porque tudo que você vai fazer piada... Não pode brincar, mas... O cara, não, você só faz piada dali. Já... Jô e trigo, a galera já, né? Já vai... Eu lembro que eu levei minha mãe no seu show e você foi falar com ela, ela deixou você constrangido de tanta merda que ela falou. É. Cara, ela começou a fazer uma rebelião contra o PT, contra todo mundo, contra o sistema. Falei, mãe, cala a boca, pelo amor de Deus, você ficou até... Você saiu uma hora. Falei, nunca vi o Carioca constrangido. Saí fora. Falei, eu trouxe minha mãe aqui pra passar vergonha depois. Falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe, pelo amor de Deus, ela falava muito. Mas, como é que tá hoje o UOL, por exemplo? Você trabalhou lá e por que você saiu do UOL? Queria saber por que você saiu do UOL. É, acho melhor não, né? Não? Você não quer falar? Ah, tem a ver com coisas que acho que a gente não deve falar aqui. Subjetos? É? Não quero falar, então a gente muda. É coisa lá. Caso Melli, caso Calabresa, essas coisas. Entendi. Porque o Matruma não concordou. Não, concordou, né? Ali tem um, dentro do UOL, tem uma militância, né? Vocês podem ver até na parte política. E nessa parte, assim, do pseudo-feminismo ali, eles são pessoas que também não apuram nenhuma notícia, né? Nesse caso aí, por exemplo, ninguém apurava notícia. Eu publicava um documento e alguém negava, né? Falava assim, não é nada disso. Não sei o quê. Mas você tem prova que não é nada disso? Porque eu tô provando que é, né? E daí chega uma hora que você não consegue mais discutir, né? Que é uma coisa do fake news. Quando é institucionalizado dentro do veículo... Você não consegue discutir. Dentro do veículo dá notícia errada. Isso é o que eu tô vendo hoje. Tem site, tem colunista que erra a informação, sabe que tá errado e publica do mesmo jeito. Mas aí é porque o cara já tá brigando com o fato. Eu adoro o Alexandre Garcia. Eu acho ele uma referência no jornalismo. Eu acho ele... Eu não, mas tudo bem. Você não gosta, João? Você não gosta? Por quê? É porque velho é guarda demais, né? Eu já sou velho. Ele é até... Mas você não acha que a sapiência ali não prevalece? Sei não. O cara trabalha com o Figueiredo. Eu não gosto. É porque eu tive sete presidentes militares na minha vida. Eu sou mais velho que você, óbvio. E eu não tenho muito saco com quem trabalhou com essas pessoas, né? E ele foi a porta-voz aí do Figueiredo. Eu vejo gente muito mais que eu perco tempo pra ler. Que eu acho que vale a pena, né? Mas tem gente que eu não perco. Ele se... É. Eu adoro. É o que você não gosta. Eu vou discordar fundamentalmente. Eu adoro o Alexandre Garcia. Mas, por exemplo, ele na Globo, eu assistia, não via nenhum problema. Depois que ele saiu lá, ficou flamengo, sabe? Eu gosto muito do canal dele. E ele fala muito sobre brigar com os fatos. E é o que você falou. A pessoa publica alguma coisa que ela não quer publicar e sabe que tá publicando. Vai ao interesse. Mas essa dica é a cagada. Isso também é uma puta bosta. Isso é a militância que tem hoje. Então, mas isso não é jornalismo, né? Ela publica um negócio que não é verdadeiro, mas ela publica, de repente, pra ajudar alguém, pra beneficiar alguém. Isso aí. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Que eu tô... Eu não vou entrar nesse caso, né? Mas, por exemplo, tem a história do Tiago Brenna. Vocês ouviram falar? Sei. O cara que fumava o charuto, um doidão aí. É, então. Ontem o cara foi... Saiu já e foi inocentado em duas acusações dele. Eu não vou entrar nessa história, mas eu sentei domingo com uma pessoa que conhece toda a família. Daí comecei a ver histórias que, por exemplo, falaram que ele foi expulso da família, que pagaram a herança dele pra ele sumir da família. Pra ele já ficar longe, que ninguém aguentava dele. Vai embora. É mentira, tá entendendo? Daí, por isso que eu falo assim, eu nem vou entrar, porque não... Deixa apurar, tem que apurar mais, né? Mas ninguém vai apurar, você entende? Porque o cara já foi massacrado, não tem mais chance. Ele é um escroto, não tenho dúvida, porque se as pessoas, escroto, pode ser até malcarada. Não, é aquele escroto, né? Ele era um cara que é bolsonarista exagerado, né? Aquele cara que fica xingando todo mundo. Então, ele tá abrindo o guarda pra levar uma cacetada, né? Perfeito. Agora, depois você começa a ver quem foi que armou tudo isso, né? Daí você fala assim, o cara é um escroto, é um escroto. Mas será que ele é tudo isso que estão falando? Então, hoje, você não tem mais chance de... Se falarem uma coisa sua, você não vai ter chance nenhuma de se defender. É a única chance que você tem. Eu entendo. E a gente tem que ter essa consciência, você que tá assistindo a gente, é a justiça. A palavra final. Tem que esperar a lei, é? É, o julgamento, prova... Não, mas você tem que dar notícia. Não, não, você tem que dar notícia. Mas o julgamento público, às vezes acontece algo, que você vai naquela primeira. Eu sempre, quando eu vejo uma coisa pesada na internet, uma denúncia grave, a primeira coisa que eu faço é... Eu vejo as pessoas, você viu isso aqui, você viu isso aqui? Eu falo assim, espera. Você não retweeta, você não retweeta, você não faz nada. Nada. Tá certo. Eu espero. Eu falo assim, cara, isso é muito pesado. Espera. Vamos esperar, vamos... Mas é o certo. Sabe qual é? É o certo. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco pra que as coisas... Pra saber a verdade. É, porque... Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Não, não vai, mas eu tomo esse cuidado pessoalmente falando. Mas você é uma pessoa pública, tem que tomar muito mais cuidado. Agora as pessoas falam o que quiser, né? Porque a pessoa... Mas olha que eu rio. Maldito, desgraçado. A internet não tem rosto, né, irmão? Quem tá falando não tá com a carinha dele ali, não tá com o nome certo. Ninguém inventa qualquer coisa. Então, isso eu acho que é o que a internet trouxe, né? Que o... Quem falava, o Gabriel Garcia Marques, não lembro. Quem falou que veio um lixo junto com a internet, que é esse cara que não põe a cara, usa a figurinha, xinga, fica te ofendendo. Você manda o cara tomar no cu, aí ele fala, eu vou te denunciar. Vou te processar, é. Você deve ter aguentado muito isso, né? Eu não ligo, cara. Você me falou. Já falei isso pra você. Você falou pra mim. Porque eu pilho, eu pilho. Eu tenho vontade de bater nas pessoas. Eu falo. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.